Olá pessoal! Neste vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar para vocês sobre o preço provável, né? Pelos contatos que eu tive hoje aqui, que a CB Twist 2021 vai chegar aí nas concessionárias, né? Então, eu fiquei aqui perguntando sobre, no caso, desta CB Twist, né? Com ABS, né? Tem a cinza fosco e tem a vermelha. Então, vamos lá. Aqui, no site da Honda, como vocês estão vendo aqui, o preço fala o seguinte, a partir de R$ 16.690,00. Mas aqui é o preço do site. E nas concessionárias, vocês deixem aí nos comentários, né? Para ver se vocês conseguem acertar quando ela chegar aí, né? Mais ou menos no mês de março, né? Vamos botar mês de março, porque uns dizem que era o final de abril, mas tem outros que dizem que vai chegar no final de fevereiro. Então, vamos botar março, que fica um mês intermediário, né? Então, é o seguinte, coloque aí nos comentários para ver quem acerta, né? Qual será o preço comercializado da CB Twist, né? Com ABS, né? Porque, sabendo com ABS, o preço que aumentar com ABS provavelmente vai ser o mesmo do outro, né? A diferença, né? Então, se aumentar R$ 500,00 na que tem ABS, na outra também aumenta R$ 500,00. Fora os preços que já estão diferentes aí. Então, veja só, a CB Twist com ABS, né? Tanto a vermelha como a cinza fosco, né? Para os que estão aí apaixonados pela moto, né? Está esperando só chegar para pegar a moto. É o seguinte, pela conversa aqui que eu tive, ela vai chegar nas concessionárias, pessoal, em torno aí de R$ 18.000, né? Podendo, algumas concessionárias, porque aqui no site está marcando R$ 16.990,00. Só que esse número aqui, pessoal, colocado, a gente olha assim, dá uma ideia de R$ 16.000,00. Mas aqui já está beirando R$ 17.000,00. Então, seria melhor a gente falar assim, aqui no preço do site é R$ 17.000,00. Então, nas concessionárias aí, aumenta mais uns R$ 500,00, vai chegar a R$ 17.500,00. Para aquelas concessionárias, assim, que não gostam de muito lucro, né? Podendo, em outras localidades, mais distantes aí do centro onde é fabricada a moto, podendo chegar a R$ 18.000,00. E se brincar, depende do lugar ainda, pode ainda passar dos R$ 18.000,00 uns quebradinhos, entendeu? Então, para quem está querendo pegar a CB Twist, pessoal, vá reservando esse dinheiro a mais, porque ela vai ter um preço a mais aí em torno de R$ 1.000,00, fora esse que você já está vendo aqui, que é R$ 17.000,00, em se tratando da CB Twist com ABS. Então, quem está falando com vocês é Carlos Robbins. Então, não se esqueça aí, pessoal, de se inscrever no canal e deixar o like. Então, a mesma coisa, você pode também fazer o mesmo simulamento, ó, para CB Twist, né? Com CBS, você olha aqui, ó, R$ 15.790,00. Então, está aqui também pertinho do R$ 16.000,00, você bota R$ 500,00 para cima, R$ 16.500,00, então, essa CBS, tanto a vermelha como a azul, ou a prata metálico, ela vai estar chegando aí no preço de uns R$ 17.000,00, né? Algumas R$ 16.500,00, em torno de R$ 17.000,00. Então, só estou falando isso para a pessoa aí se precaver, né? Porque, é muita gente, eu vejo aqui nos comentários, estão se fixando, pessoal, a esse preço aqui, ó, R$ 15.790,00. Ó, lembrando que, quando a pessoa olha esse preço, olha só o que eles botam com a letra miudinho aqui, ó, é bem pequenininho, ó. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Aqui diz, ó, a partir de R$ 15.790,00, aí ele diz o seguinte, aí, preço público sugerido, aí. Ainda diz aqui embaixo, ó, para quem não gosta de pagar frete, aí, frete não incluso. Se está falando aqui, frete não incluso, é porque tem a questão do frete, pessoal. É por isso, segundo algumas concessionárias, que ela chega mais cara, né? Porque vai embutir aqui o freto, o ganho da concessionária pela moto. Então, o vídeo de hoje é só isso aí. Um preparatório para vocês guardarem uma graninha a mais, para no dia que forem pegar a moto de vocês. E até o próximo vídeo, pessoal.